Olá meus amores, começando mais um vídeo no nosso canal, no vídeo de hoje eu venho trazer essa inspiração aqui gente Eu amei a proposta, tá? Você olha o laço assim, você não dá nada quando você coloca no cabelo, gente, fica a coisa mais linda Eu amei, é porque eu não tenho ninguém aqui pra mostrar pra vocês agora, eu adorei, super econômico, tá? Bem a cara assim de junino, até fora do junino também fica bonito, que é spike, né? Vários spikezinhos Mas essa inspiração eu vi no canal da Janaína Gonçalves, achei muito interessante, tá? Fiz só uma parte, que ela faz a parte de baixo e a parte de cima, só essa primeira partezinha aqui, eu já adorei Então, amei, venho trazer pra vocês na proposta junina, tá? Fiz na cor candy, eu amo a cor candy Então, se você já gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, que é importante pra mim Se inscrevam no nosso canal, não esqueçam aí de ativar o sininho das notificações Acho que assim você não perde nenhuma dica do canal Me sigam também no meu Instagram, arroba camilamimosdacal, posto tudo em tempo real Deixa seu comentário se curtiu o lacinho de hoje Vem, bora pro passo a passo de hoje Então, pessoal, esses materiais aqui você encontra na cia das fitas, tá? O site aqui na telinha Vou deixar tudo na descrição do vídeo, eles são parceiros do meu canal Eu super recomendo as fitas da Sandy, amo, estão num preço bem promocional Eu vou deixar também o meu cupom de desconto K5OFF, você ganha 5% de desconto nas compras a partir de R$100, tá bom? Então, vamos lá Vamos lá, meus amores Para esse lacinho, a gente vai precisar de 6 pedaços, tá? De fita número 5 De 11 centímetros, tá? Primeiro de tudo, o que você vai fazer, ó? Juntar aqui, ó Pontinha com pontinha Você vai marcar E você marcou, você vira assim, ó E vamos dobrar aqui no meio, tá? E agora a gente vai fazer o spike É bom ter uma tesoura bem amuladinha Se você consegue na maquininha de celular Ó Se você fizer muito profundo Eu digo que fica igual um rabo de sereia, né? Eu acho bonito também Mas o spike mesmo não é muito profundo É aqui, mais ou menos Você vai pegar essa direção aqui, ó E vai fazer o corte, tá? Peraí, ó Pega aqui, mais ou menos, ó Essa minha tesoura, ela não tá muito amulada Ó Corto Vai fazer a bandeirinha Antes de selar Eu dou uma jogada rápida assim e abro, tá vendo? Aí eu venho e passo rápido o meu isqueiro Na chama azul Vou fazer o próximo É a mesma coisa Essa aqui é da Iama Eu acho que é um pouco mais molinha Da Sandy, ela é um pouco mais durinha Pouca coisa, ó Dobro E vou fazer a mesma coisa, tá? Ó Pego e corto, tá vendo? Da Sandy é um pouco mais durinha Olha que lindo Orgulhosa do meu spike, hein? Não fica tão bonito assim, ó Eu tenho muita dificuldade Mas eu adorei essa inspiração Até que tá bonito Porque no cabelo Ficou muito lindo Botei aqui no cabelo da minha boneca E super curti, ó Dobra aqui Ignore o barulho, tá, gente? Porque Decidi gravar esse vídeo sim Ó Eu faço assim Se grudar Pega e passa a tesoura assim, ó Com cuidado, lógico E vamos que vamos E pronto Você vai fazer isso em todos, tá? Olha, pessoal Você vai seguir a ordem Que você quer as cores, tá? Eu vou seguir dessa forma aqui, ó Ó Olha lá os primeiros E você faz a sua ordem, tá? Então, vamos lá Como que você vai fazer, ó Você vai pegar assim E vai fazer assim, tá? Pra que ele fique com essa entradinha assim Se você quiser fazer ele pra dentro assim Vai ficar o spike tradicional, né? Que a gente já faz E ele fica diferente por conta disso, ó E já pega e coloca aqui bem no meio Você vai fazer isso em todos Bem facinho Ó Em todos, tá? Por isso que eu gosto de gravar os meus vídeos de madrugada Que é um silêncio Não sei se vocês estão ouvindo Mas o barulho tá grande Vamos lá Como esse laço é bem facinho, rápido Decide gravar É cachorro Ó, tá vendo? Agora você vai puxar Tá? Deixa eu puxar aqui E vamos fazer Cuidado aqui Eu ia fazer besteira Puxando aqui na ordem, tá? Ó Esse laço é Um paciência, tá? Ó Aqui, ó Tá vendo? Que ele vai fazendo esse caimentozinho aqui Ó Paciência A gente chega lá O azul Aí Fica a critério de vocês A criatividade Se você quiser colocar uma prick Se você quiser colocar aquele pinuchinho Eu falo pinuchinho Né? Você que sabe, ó Aqui você arruma mais ou menos Depois no final a gente vai organizar Aqui, ó E vou dar as voltas Uma Duas Três Voltinhas Mais ou menos Deixa eu cortar Um pouquinho mais Arremata aqui, ó Arremata aqui, ó E corto E corto Aí aqui, ó Tá vendo? Você organiza Tudo bonitinho E... Essa parte aqui do meiozinho Eu pego um pedaço Eu faço isso aqui, ó Dessa forma Jogo aqui dentro Tá? E vou puxando, ó Ele fica assim Tá vendo? Ficou até grande aqui o pedaço Ignora aqui o Ito Que ele tá Me atrapalhando Ó Não vou finalizar A parte que a gente usa da frente É essa daqui, tá? Essa é a parte de trás Você pega E cola O seu biquinho de pata aqui E finaliza normal Não vou finalizar esse lacinho Só vou mostrar pra vocês Como que ele vai ficar aqui, ó E... Antes disso Eu passo umas duas voltinhas Dessa fitinha E depois eu finalizo com ele aqui, ó Olha que gracinha, pessoal Que ele vai ficar Ó E no final A gente vai organizando aqui Tu viu que a cor ficou diferente Que eu fiz a ordem dele diferente Tá vendo? Ficou uma gracinha Então, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou, não esqueça de deixar o seu like Compartilha Que assim você me ajuda bastante No crescimento do nosso canal Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau